Hoje eu vou conversar com o Dr. Matheus Pirani, algo que faz parte do nosso dia a dia. Na verdade, com a pandemia, houve uma aceleração com relação às questões digitais, o direito digital passou de uma forma concreta, parte integrante. É lógico, se imaginamos que o nosso marco regulatório, 2013, 2014, mas 2013 eu acho que esse é o marco do regulatório, bom aí faz 10 anos, passou por momentos de transição e hoje com a pandemia ele praticamente faz parte da cunha vertebral no nosso sistema jurídico. Eu vou conversar aqui com o Matheus, prazer tê-lo aqui, já conversei com o Matheus outras vezes, e a gente vai dar um apanhado e trocar uma ideia sobre temas interessantes. Prazer tê-lo aqui, Matheus. Prazer todo meu, Serginho, muito obrigado. Bom, realmente a pandemia trouxe um convite para que a gente acelerasse, como muito bem falado, as questões do direito digital, tudo virou home office, tudo virou aplicativos de conversa, tudo virou digital, já era, mas teve uma potencialização, mas a gente não pode esquecer também da responsabilidade civil prevista lá no marco civil da internet. Então, nós temos uma legislação estruturada, que caminhou desde 2010 até 2013, com a sua promulgação em 2014, que é o marco civil da internet, e lá no seu artigo 18 até o artigo 20 e pouco, vai trazer a construção da responsabilidade civil dos provedores. Então, antes desse período, a gente tinha muita ideia de consumidor, e tão somente consumidor, lembrando que o código consumidor é de 1990, então, extremamente obsoleto no que tange especificamente a seara digital. Então, não existia usuário da internet, existia apenas o consumidor, e esse consumidor, ele consumia dado, consumia informação, e ficava meio à mercê de uma série de questões que o código não dava conta. E o fornecedor, no mesmo sentido, ele se tornava vítima também de uma responsabilidade objetiva, muito, talvez naquele momento, muito grosseiramente construído, por conta do código de defesa do consumidor. Então, você imagina, por exemplo, que você, sei lá, convida alguém à sua casa, e aí acontece algum discurso racista, alguma coisa assim, e você, por ser proprietário da casa, responde cegamente por isso. Então, não faz sentido essa interpretação, não fazia sentido. E aí o código trouxe, o marco civil trouxe uma certa regulamentação diversa em relação a isso. Você colocou temas importantes, e são distintos, né? A gente lembrando que o código consumidor de 1990, ele demorou alguns anos, quase uma década para pegar, porque... É, por causa, porque a responsabilidade civil, o artigo 159 do outro código civil, ele dizia, ele abrangia qualquer tipo de problema de responsabilidade civil, que às vezes era nítida do consumidor. Porque até então, os julgadores eram antigos e os seus avanços... Mas a gente está falando de algo muito importante, distinto, que a pandemia trouxe a figura do consumidor, como usuário de compra e tudo mais, e ali os códigos de consumidor, seus artigos principais, eles abrangem a responsabilidade, direito de arrependimento, muita coisa que é colocada. E nós temos aí uma outra figura que você está colocando muito bem, da responsabilidade civil. E aí volta a responsabilidade civil ser utilizada pelo marco regulatório, e aí, com relação a essas questões... E aí eu te pergunto sobre... Em aplicação, tá? Você tem aí... Ela está com congruência com o código civil, e qual é a extensão dela, para a gente saber o limite entre o código do consumidor e a responsabilidade civil? Perfeito. O código do consumidor, ele constrói a figura, portanto, do consumidor. O que é que este usuário da internet... Antes disso, melhor a gente fazer um contexto um pouco mais abrangente. Hoje, a pessoa, ela é consumidora de internet, ela é usuária de rede e ela é titular de dados. Então, fazendo essa trilha, só para deixar claro, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, Marco Civil da Internet e LGPD. Então, nesse cenário, nós temos como separar em caixinhas bem organizadas. Então, o provedor de conexão, que é aquele que vai garantir que a internet chegue até a sua casa e lá você passa a consumir da forma que quiser, esse foi excluído da responsabilidade civil quando da promulgação do Marco Civil da Internet. Então, é a mesma coisa que você tentar, que é o que acontecia antes, à luz do CDC, tentar atribuir responsabilidade àquela pessoa que vai lá no poste conecta o fio por um discurso feito na rede social, por exemplo. Então, isso perdeu o sentido. Então, o Marco Civil, ele deixou bem organizado. O provedor de conexão não responde civilmente por nada relacionado a isso. Agora, a internet falhou? Código de Defesa do Consumidor em cima do provedor de conexão. Ponto. Em relação a ser um usuário de rede, aí nós temos os provedores de aplicação. Então, são as redes sociais que nós usamos todos os dias, para conversa, site de notícia, qualquer portal que são provedores de aplicação. Esses têm responsabilidade civil também estabelecido lá no Marco Civil da Internet em perfeita consonância com a Constituição Federal e com o Código Civil. Deixando um pouquinho de lado a parte do consumidor nesse ponto especificamente, porque aqui tem aquela discussão da liberdade de expressão, enfim. Só que o Marco Civil da Internet, ele cria uma condição que é uma ordem judicial específica para, então, ter a responsabilidade civil. Então, é como se instantaneamente, instantaneamente porque na internet as coisas são muito rápidas, mas é como se instantaneamente a responsabilidade civil subjetiva migrasse para a objetiva no estral. Então, eu começo tendo responsabilidade subjetiva no sentido de, ó, alguém fez ali uma provocação na minha base de dados, eu não estou vendo em nome da liberdade de expressão. Então, opa, recebi uma notificação, tenho que tomar alguma providência. Não tomei, opa, recebi uma ordem judicial específica. Não tomei, agora eu sou responsável civil objetivamente. Perfeito. O Matheus colocou aqui de maneira clara, cristalina, as distinções e as dúvidas que nós temos aí dentro do universo da internet que hoje está, faz parte na, com acordar para ligar o celular e ver. Nós estamos aí passando por momentos, é, completamente, é uma fase de transição enorme, né, e é uma, não só econômica, mas também estrutural dentro da sociedade. É como se a sociedade fosse analfabeta em questões digitais, em questões de liberdade de expressão, e elas, há uma confusão muito grande. E o Rafael, até vou indagá-lo, ele vai falar todas as saídas que você, quando você se sentir ameaçado, ofendido na internet, e nós estamos fazendo, vamos passar para um período de processo eleitoral, onde as pessoas, nós vivemos um crime contra a vida, um homicídio, e aí, se você tem uma, porque isso é um vício, né, se você for ao Twitter, que a gente pode falar, porque, e todo dia, você se alimenta daquilo, e é imbuído daquele sentimento de raiva, e tudo mais. E aí, você é ofendido na, tão fundamental, e aí, o que, o que você pode fazer? O que, como você se defender, e tudo mais? Ah, tá notariado. E todas as saídas, como eu me sinto, como eu, o que que eu faço? A gente vive hoje uma cultura do print screen, né, da captura de tela. Isso é importante, até certo ponto, mas não é a primeira medida que você tem que tomar. O marco civil, ele traz essa ordem judicial específica, e aí, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que esta ordem judicial específica, para remoção de conteúdo, para alguma tutela de urgência que seja necessária, ela precisa conter, por exemplo, a URL, que é o link. Então, antes de tirar o print, tenta salvar o link, que seria aquele endereço eletrônico que fica lá no topo do navegador, porque aquilo que, de fato, vai ter meios para identificar lá no provedor de aplicação, aonde está a ofensa. O caminho mais difícil, a parte mais difícil, é você mostrar para o magistrado, e o magistrado fazer constar nessa decisão judicial, que aquele conteúdo, num universo extremamente abstrato, está ali e deve ser removido daquele ponto. Qual ponto? O print não dá essa informação, mas é importante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, salva todos os links. Link da ofensa, link do ofensor, o arroba, que seria a identificação do login, é muito importante estar construído certinho, e depois faça as capturas de tela. Só a captura de tela, que é o print screen, são imagens, então só a imagem não é suficiente. Então, é bom você baixar, por exemplo, se for um aplicativo de conversação, baixar o histórico detalhado que o próprio aplicativo fornece, que é a prova digital construída. Porque a imagem e ata notarial, às vezes, né, você pode chegar num cartório e falar pro cartorário que você viu uma pessoa na praça, tirando uma cartola e puxando um coelho de dentro, cerrando outro no meio. Ele vai dar fé pública nisso. E aí, o que você viu? Um espetáculo de mágica, que tem um papel com fé pública que diz que alguém cerrou outra pessoa no meio. Então, não necessariamente, isso vai servir numa produção de prova necessária. Às vezes, o link, o print associado também às denúncias que você vai fazer lá no navegador é suficiente pra você começar o primeiro passo da sua proteção. E aí, a depender da evolução do tipo, né, havido ali, se for um crime, alguma coisa assim, procurar autoridade policial, fazer boletim de ocorrência, entre outras providências. Mas fundamental é salvar o link. Não, essas são medidas importantes. E você sabe, outro dia eu conversei, fiz uma entrevista com o doutor Paulo Jesus, que é um advogado criminalista, e ele falou, não, a gente estava falando sobre o júri. E ele falou, olha, o júri, pra mim, hoje é 2% da minha atividade profissional, grande parte dela são crimes que envolvem questões na internet, ofensas e tudo mais. Hoje é um mundo complexo, né, e o marco regulatório não previu lá, porque ele também não imaginava que poderia acontecer isso. Essas questões de fake news e tudo mais. é uma questão delicada, porque alguns entendem que é liberdade de pressão, outros entendem que é mentira e que a propagação não é mentira, e aí você tem o Supremo entrando, porque são questões que envolvem questões constitucionais, ativos da própria Constituição, e então é uma situação delicada que nós estamos enfrentando, e eu, pela experiência que você já tem aí, trabalhando 10 anos com isso, ela não vai parar tão cedo, eu acho que é uma propagação dessas questões, você não acha, o que você imagina esse cenário que a gente pode tolir, que pode, o legislador pode, realmente vamos precisar alterar esse marco, o que você vê nesse cenário? O marco civil da internet, com certeza, ele não dá conta de sanar essa questão da fake news, até porque ele é uma legislação de base, né, então ele tem lá uma série de frases que seria depende de regulamentação, então a gente está aguardando ainda essas regulamentações, tanto na esfera dos direitos autorais, LGBT, e também a parte das fake news, então a fake news, ela já tem, assim, cenários no governo americano, por exemplo, com o escândalo da Cambridge na analítica, que mostrou para o mundo a capacidade que a rede social tem de manipular toda uma população de primeiro mundo, e fazer com que uma eleição seja direcionada aonde ela quer que seja, por uma questão de algoritmos, algoritmos, então os algoritmos, eles são pensados para, tem um lado muito positivo, mas é também uma ferramenta de manipulação muito eficaz, então é extremamente necessário que nós tenhamos legislações práticas, aplicáveis e com certa urgência, para poder fazer com que isso aconteça de uma forma muito rápida e desconstruir essa ideia de desinformação que a fake news traz. Entretanto, legislação por legislação não é uma coisa suficiente, a gente sabe que no Brasil tem lei para tudo e não necessariamente cumpre-se a lei, você mais cedo falou que demorou uns 10 anos para o Código do Consumidor pegar, então a lei precisa pegar no Brasil, não basta existi-la, tem que pegar, então eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita é todo um aparato de educação digital, as pessoas não sabem identificar hoje o que é uma verdade, uma não verdade, uma pós-verdade, um objeto de manipulação, e eu não estou me referindo a uma coisa esdruxa, eu estou me referindo a uma coisa extremamente refinada, hoje em dia a tecnologia é capaz de fazer uma fake news por meio de engenharia social que vai fazer com que você realmente acredite naquilo, porque vai ter base científica, vai ter Harvard no meio, vai ter um monte de pensador que corrobora, você vai clicar lá nas primeiras 5 páginas do Google, todas elas estão ali para te enganar, e com isso você vai acreditar naquela notícia e vai mudar de opinião, porque é um comportamento natural, então depende muito mais de educação digital e essa cidadania eleitoral nas redes para que as coisas comecem a tomar um outro rumo, mais do que legislação. Você, a gente colocou muito bem, e na verdade é um universo aí que a gente está esperando, havia uma diferença brutal na educação, a educação é construída e demora uma década, e é uma construção porque é uma ideia nova que vai ser construída e educada de acordo com essa ideia, não é um problema que não citemos hoje, a internet é imediata, as informações são imediatas, então a figura do cancelamento, elas têm um efeito devastador imediatamente e não há tempo hoje para essa educação, porque elas estão se movimentando muito rápido e os crimes estão acontecendo de uma maneira assim, de uma maneira desorganizada. Agora eu vou até um pouco mais além e aí eu vou ultrapassar um pouco a fronteira sobre a responsabilidade que ninguém estava prevendo, mas é o seguinte, o metaverso, que é algo que economicamente se está se está vivenciando, as pessoas estão trabalhando e com 5G, 6G que vai vir, ele vai fazer parte dessas próximas gerações. E eu já ouvi casos nos Estados Unidos ou na Europa sobre assédio dentro do metaverso. E como será que isso vai atingir o marco, a legislação de algo que é uma ideia? Como será que se essa é que a lei vai chegar e vai extrapolar e vai entrar num outro universo? Deveria, deveria com certeza. O metaverso, de uma forma bem simplificada, nada mais é do que uma extensão digital da sua própria existência. Então nós estamos falando de uso de muita tecnologia para que eu aqui com óculos, com ferramentas de manipulação corporal, eu consiga estar em qualquer lugar com qualquer número de pessoas transvestido num avatar. Só que esse avatar ele vai ser a extensão de mim. Então da mesma forma que eu existo na rede social por meio de um perfil, que aí é um código escrito e mais nada com foto e vídeo, aquilo sou eu. Por que que quando eu te ofendo por escrito na rede social, a lei responde e o meu holograma não vai responder? Então as mesmas teorias vão ser aplicadas. Ah, mas não fui eu que escrevi. Ah, mas não era eu por trás do holograma. Há de se verificar aí a prova digital por trás e ver quem tem a responsabilidade. Mas sim, a legislação precisa penetrar o metaverso com toda certeza do mundo porque vai ser um novo universo onde as pessoas vão continuar tendo as suas relações interpessoais, só que é invada de muita, 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 muita tecnologia e isso vai fazer com que outras questões da responsabilidade civil também entrem, né? Será que o equipamento causou algum dano? Será que a inteligência artificial causou algum dano? Será que o holograma causou algum dano a terceiro? Ou tudo isso foi o comando do ser humano por trás, né? Mas com certeza é muito necessário que a legislação alcance e assim, da mesma forma que o Código Penal de 1940 alcança a internet, ele vai alcançar o metaverso também da forma como está, mas é extremamente necessário que passe a ter uma outra reciclagem ali para se criar, né? Temos os crimes digitais próprios e impróprios, vamos ter que ter os crimes metaversicos próprios e impróprios e assim vamos indo, né? Vem, vem, olha, eu lembro que quando eu comecei na faculdade de Direito não tinha internet, e aí o estudo era Direito da Personalidade no Nascituro. Então a discussão era toda, tem Direito da Personalidade e não tem, comuriência, para onde vai quando ele morre as duas pessoas ao mesmo tempo, todas as questões que envolviam e Direito de Personalidade e o feto tinha ou não, são questões. Hoje você vai ter uma extensão da Direito da Personalidade dentro do metaverso. O Matheus colocou muito bem, nós não estamos criando, não é filme de Hollywood, não, isso aqui, há uma vida econômica dentro do metaverso, a Nike tem um tênis dentro do metaverso, quer dizer, nós estamos falando de coisas concretas que vão chegar à nossa porta logo, logo, e ainda mais com a tecnologia do 5G entrando aqui e tudo mais. E vão ser questões muito importantes, porque o ser humano tem demonstrado dentro, através das redes sociais, coisas que a gente não imaginava, falas grotescas, e ele vai traduzir isso com um holograma tendo atitudes. Então, a questão indenizatória, compensatória, eu não sei se pode ter prisão, até que ponto, o banimento da rede, ou até que ponto realmente, dentro do seu avatar, você pode, quer dizer, vai ter tese de mestrado, de doutorado, para cima e para baixo, porque é um tema bem complexo, né? Sim, sim, sim. Realmente, academicamente, é um assunto ainda prejudicado, precisa de muita pesquisa para ver aonde isso vai chegar, mas com certeza precisa repensar esses conceitos básicos, não existirá mais personalidade, talvez, vai existir perfilização, você com o mesmo, talvez com outro nome, você com a sua personalidade, mas talvez você possa morrer, nascer de novo, quantas vezes seja necessário, assim como um jogo, então não existe mais morrer, inventar, herança, talvez você simplesmente morra, renasça e está tudo certo, né? Claro que eu estou falando da vida digital, então, realmente, eu acho que a troca está nesse ponto, são novos conceitos surgindo, mas carrega aí um DNA bem antigo, que seria, por exemplo, personalidade, enfim, todos eles. A gente percebe que o social está migrando para o digital, e o digital está migrando para a sociedade, e isso seria o conceito, eixo do metaverso, só que o metaverso também não é realmente alguma coisa para amanhã, é alguma coisa de ontem já, já está acontecendo há algum tempo, já tem roupa, já tem um monte de acessórios que você consegue comprar e utilizar nesse tipo de universo, então teve críticas, inclusive, a esse produto que você mencionou, que a pessoa gastou não sei quantos mil reais, e a fome mundial, e a pessoa comprando tênis digital. Sim e não, são duas questões de alta indagação, mas estamos todos ansiosos para saber como vai ser o comportamento, pelo menos da lei, nesse sentido, mas provavelmente o cerne vai ser bem por aí. Pegar esses conceitos, ressignificá-los, dar outras conotações, porque provavelmente a pessoa vai se sentir muito mais agredida com o banimento do que com uma prisão, porque o metaverso você está solitário em um ambiente, conectado a uma série de aparatos, vivendo um mundo extraordinário, te tirar desse mundo extraordinário significa desligar a tua máquina, não significa te enfiar num cárcere, que talvez seja pior, você ser desligado da rede do que ser preso, então às vezes o banimento vai se tornar uma medida extremamente severa em relação à própria prisão. A gente coloca isso aqui porque desde que o mundo é mundo, a economia ela dita, dita o que os povos na verdade querem, pensam e o metaverso é a monetização. A monetização implica em dinheiro, então quando envolve dinheiro, envolve situações que o ser humano acaba cedendo a isso ou aquilo. A nossa entrevista ela fala sobre na verdade a ideia de passar sobre a responsabilidade dentro do mundo digital e por isso o metaverso acabou sendo o caminho. Existem muitas questões ainda no Brasil e por mais que o metaverso já seja acontecendo, mas a internet ela não chega a todos ainda e aí nos próximos décadas nos próximos anos vai ter uma corrida para que o mundo seja, chegue a isso, já tem projetos na Europa, eu lembro que em Sorbonne há cinco anos atrás tiveram trabalhos sobre a internet no mundo todo, nós tivemos aí um bilionário que teve aí querendo vender internet no Brasil, quer dizer, o mundo vai ter toda a internet e com isso gera consequências e consequências geram ordenamentos jurídicos do nosso marco começou tímido, importante, ele veio absorvendo coisas que da União Europeia, coisas do direito americano e hoje a gente pode falar que nós temos aí uma somatória de leis insatisfatórias e precisamos de outros regulamentos. O doutor Matheus deixou muito claro o que é responsabilidade civil, o que é responsabilidade do marco regulatório e principalmente o que é o direito do consumidor. E tenho certeza, o nosso tempo não é muito grande, mas eu tenho certeza aí que ele vai disser as pessoas que vão vir toda hora aqui falar sobre esses assuntos, primeiro porque é um conhecedor, é jovem, mas é um conhecedor do tema, porque esse tema é um tema que não tem mais retrocesso, ele veio para ficar e tem muita questão, está girando muitas questões nisso, a tua atividade ela acabou sendo variada, uma multidisciplinar. Sim, sim, acho que todos nós já somos convidados a serem multidisciplinares hoje em dia, não tem mais como só faço isso e acabou, você não pode se fechar mais nesse universo porque ele realmente chegou empurrando tudo para frente e se você quiser ir contra essa maré você não vai conseguir, então é inevitável, então se é inevitável vamos trabalhar com isso como premissa que é a forma que a gente chega lá. E uma entrevista dessa é muito importante para o telespectador que está, tem jovens aí que não façam direitos, querem trabalhar num mundo desse então tem que entender também suas consequências porque se você quiser entrar num avatar ou comprar uma empresa você vai precisar de assessoria jurídica. Com certeza. Com certeza. E para o advogado ali que tem todo o interesse em entrar, ingressar nesse mundo digital que é o mundo atual ainda mais que a economia mudando completamente então não deixe até de procurar a OAB o doutor Matheus que está aqui sempre para atender as dúvidas e venham participar conosco nos grupos de estudos nas comissões porque esse é um tema que já está acontecendo. Quero te agradecer a presença sempre muito coerente com as suas respostas sempre de uma maneira precisa e clara sempre abrindo a perspectiva futura o doutor Matheus aqui abrange muitas questões e você pode me parecer que não que é algo muito complexo que envolve muitas áreas do direito e o que é o mais difícil é você trazer um ordenamento já que existe dependendo dos códigos que há existentes para o mundo atual. Então essa transição e essa absorção de legislações que vem de códigos processuais direitos material principalmente de mais de 20 anos trazer para hoje não é um negócio tão se tem que adequar. Então é bem complexo e eu quero te agradecer e parabenizar. Eu que agradeço pela oportunidade pelo espaço em nome da comissão de direito digital aqui da nossa OAB eu fico à disposição para qualquer coisa e para mim é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado.